Música A partir de agora assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. Música Estamos de volta com o show de Cururu. As imagens é do Luiz Lázaro, o som do Jorge da Poltec. Oh, beleza. E o Cururu é aqui na sede do Clube Atlético Barcelona. O Clube Atlético Barcelona, do Miltinho Preá, da Primeira Dama, a Maura e a galera do Cururu. Valeu, Pedro. Oh, pessoal do lado do fundo. É, a Clarice também. O Luiz está lá junto com a esposa, né, Luiz? E esse pessoal que vem prestigiar o Zé Cana é veridiana também, né, Zé? Valeu, Zé. O Salvador está junto com a Glória. Uma galera maravilhosa. E a Heleninha e a Neiva. A Neiva de novo aqui conosco. Valeu, a Heleninha. Obrigado, Heleninha. Que prazer. A Bentinha. Aplausos para a Bentinha, gente. Olha aí. Grande Bentinha. É a rainha do nosso Cururu. A Nilce. Grande Nilce. Esposa do Carrara. E o pessoal que a gente não fala o nome. O Barba está ali. E o pessoal que a gente não fala o nome. Mas vocês sabem que as imagens estão aí. O Luiz Lázaro captando tudo, tudo certinho. Nós vamos começar essa nova rodada. A segunda rodada desse pega sensacional. Arlindo Mariano. Curudu Eire, apresentador. Vai chamar aquele que abre o Curudu. Vamos lá, Arlindo. Está gostoso o Curudu, gente? Beleza? Que maravilha, né? Ao Mário, a Eva, a Cride. Eu, minha paixão. Ei, que belinho. Então vamos dar sequência, gente. Agora já começamos a segunda rodada de hoje. Venha ele. Vamos aplaudir. Gusto Belo. Lá de Concha com a Bilho Rosa da Viola. Vamos lá. E o Paulete no pandeiro. E o Dito Melo está aí. Dito Belo, que cantou bonito nesse mês que passou no Curudu, está prestigiando. Então agora, de oito a dez minutos para ele. Cantava junto com Zico Moreira. O Zico se foi, mas continua com a arte. Gusto Belo. Ei, Gustavo. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se happily contrario. O Zico se foi, mas continua com a arte. O Zico se foi, mas continua com a arte. Por Cristo julga a pessoa, eu vou contar bem declarado E pra você ficar sabendo, pra largar desse afrausado Vem pra gente, vamos ver com calma Deus julga pela alma, ele julga por pecado Cristo julga pela alma, ele que comete pecado É não julgar pelo traje, vou deixar bem declarado Você devia de pensar, na frente deste aprovado É muito fácil esclarecer, eu não canto pra perder Eu não tô com este aprovado Eu tô junto com a ilusão, eu canto versos ao lado Na frente desta plateia, hoje eu vim aqui destelado A galera do pululuru, vai meu abraço apertado Da minha ideia não some, sem o saldo mulher e homem Tudo eu considero Falei que eu vou bater no doido O Sidão ficou zangado Eu falei que eu batia Eu falei, tá falado Só ele não entendeu Ele não entendeu Mas hoje eu vou bater Mas é no verso trovado Hoje eu canto contra os dois Vou falar bem declarado E se os homens me abusar Eu trago os homens no cortado Vai a minha explicação Tô lambuja no tirão E joga o dinheiro dobrado Tô lambuja no tirão Joga o dinheiro dobrado Se é que os dois homens não pensa Conhece o novo verso trovado Quarenta anos nós cantamos Quarenta anos nós cantamos juntos Me chamamos em vários estados Hoje aqui em Sorocaba Sua alegria se acaba Na frente deste abovado Uma coisa ele disse que tu falou O Pelotinha escutado Aqui diz que em Sorocaba Ele manda no verso trovado Mas ele pode mandar Eu vou deixar bem declarado Mas eu não quero mentir O dia que eu não tô aqui Ele pode pular por tudo lado O dia que eu não tô aqui É por tudo lado Porque o dia que eu estive aqui Você corre por meu mandado Me povo de Sorocaba E morador de outro lado Eu falo porque convinha Bairro, cidade vizinha Vai meu abraço apertado Bairro, cidade vizinha Vai meu abraço apertado Bairro, cidade vizinha Vai meu abraço apertado Tá provado Eu vou falar porque convinha Dá um alô para a ventinha Que sempre tá do nosso lado Amigo Nersi José Sempre eu sinto apresentado E povo aqui de Sorocaba Morador de outro lado E amigo Arlindon Mariano Você também canta pesado Mas escutando o que eu digo Sei que você é meu amigo E coração de tanta graça Amigo Nersi José Só tudo que aqui estão Cantando fundamentado Já cantei, já respondi E o que eu canto sossegado E eu tô vendo que os dois homens Tão passando apertado De que são cantador bão Tão beijando a minha mão E meu berço trovado Não precisa se ter medo Porque eu tô a preparado Mas eu não quero bater muito Que eu tenho dó de ser coitado Tenho dó de mim Não bato tudo numa vez Porque eu vou perder o fregueio E os homens vai correr assim E pro moço que tá filmando Atenção muito obrigado E o paulete no pandeiro Porque o pão tá repicado A bilha rosa na viola Me toca no balançado Na viola ele a garante E no verjo esses cantantes Eu trago os homens no coração Por lá que eu agradeço Por lá que fico parado Viva tudo e geralmente Os sorteiros e os casados E Deus que a guia seus passos Pro lugar que tem andado O divino que tem reto o santo Que deu uma jodecada canta E eu promovei Aplausos Mas o coração tá aqui no Barcelona É verdade Luiz Lázaro nós vamos agora Um minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A TotalMix atua no mercado Segurança e dedicação Proporcionando o que há de melhor No mercado de concretos Por meio da participação De profissionais altamente Capacitados e comprometidos Com a qualidade de seus produtos TotalMix A referência do concreto Perto de você Rua Nália Pereira Número 1399 Telefone 32427888 A Ferras Pisos é credenciada Abiplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek O show de Cururu Agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239 60 50 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras Pedras E materiais para acabamento A São João Enceclagem Encaçamos Fariduros Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 60 50 A Sorocap é uma empresa voltada para o segmento de transporte rodoviário e ela opera no segmento de pneus todos os produtos que se destinam fundamentalmente às transportadoras e aos transportadores de carga e de passageiros. Nós somos certificados pelo seu nome de Selo Verde Selo Verde Temos duas certificações pela ISO e também somos certificados em produtos e produção pelo Inmetro. No Brasil existem pouquíssimas empresas certificadas com o selo verde pela BNT. Tijolos 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 Aqui tá o coroêro pra cantar do vosso agrado Minha gente que aqui tá De novo voltei cantar pra dar gosto pro apovado Neste mundo que não é meu, sempre eu tenho reparado Já morreu Gilmar Inácio, cantador muito afamado Já morreu Moacir Siqueira Que morava em outro lado Eu canto e não fico quieto Já morreu Horácio Neto Tá morrendo de punhado Eu também já tô velhinho Daqui a pouco eu ando arcado Já comprei minha bengala Já tá lá em casa guardado Gosto belo já tá velho Olha a cara do marvado Olha a cara do Luizão Só falta ser enterrado Esse mundo é ingrato Nós vamos virar um retrato Na parede pendurada Nós vamos virar um retrato Mas o mundo é desse jeito Não tem outro resultado Morreu um e nasce outro O mundo tá nivelado Eu já tive percebendo Quem tá vivo tá morrendo Não sei porquê resultar No meu tempo antigamente Eu era um moço alinhado Vivia muito contente Tinha o cabelo cacheado Vivia passando pente O meu cabelo ondulado E o sapato reluzino Trinta e oito pico fino Vivia sempre engraxado Vivia sempre engraxado Eu era moço sorteiro E vivia sossegado Não andava sem dinheiro O curso andava lotado Meu chapéu de boiadeiro Meu chapéu de boiadeiro Na minha testa quebrado Não gostava de frescura Sempre tava na cintura Meu revólver carregado Embora fosse caipira Andava bem arrumado Meu ternão de gás e mira E meu colete dourado Meu lenço cortado em tira No pescoço pendurado E meu cavalo alazão Um tava sem pôr a mão E nunca ia do outro lado Quando eu saia passear No meu cavalo montado Vi as mulher cochichar Olha que mocinho alinhado Quis muita mulher brigar Com o marido enciumado Era uma maravilha Toda mocinha queria Pegar eu pra namorada Agora tudo acabou Já tô velho escangaiado Já tô velho escangaiado O meu dinheiro secou Só vivo até por salhado O meu cabelo pindou Já tô de cocô pelado Mas uma coisa que eu digo Ainda resta meus amigos Que tá sempre do meu lado Agora seu gusto belo Diz que eu cantei errado Se você sabe que o dinheiro A gente ter não é pecado Tem gente que é filho Tem gente que é milionário Tem gente que o pé rapado Os políticos de cima Só tem dinheiro roubado O que me resta dizer, não devo nada a você, então cê fique sossegado Dinheiro não tem valor, Augustão tinha falado Diz que canta por amor, porque que não vem cantadado Você veio aqui ganhando, vocês dois tem ordenado Gusto vá mentir pra lá, você pare de reclamar, deixa o garoto sossegar Já cantei, já respondi, verdinho, muito obrigado Aqui tem um monte de amigo, tão na cadeira sentado Lázinho já deu sina, e eu sou bom empregado Meu senhoras e senhora, então tô parando agora E ficou muito obrigado Aplausos para o internacional Cido Garoto Esse não, esse nunca fica velho, sempre é o Cido Garoto Aí, garotinho, Cido Garoto Beleza, que maravilha Cido Garoto enfrentando Gusto Belo e Luizão do Pau Daio E tá lá Dito Carrara também, o companheiro Dia 28, Boituva com Nardinho e Noel Pinto contra Sorocaba Natalino e o Roberto Sardela Ah, Sardela, tá ali o Mingo Sardela também Mas é o Roberto que canta no mês que vem Pessoal lá da Vargem Grande Paulista Aquele abraço Valeu, Januário Gisele O Jonas e a Natália também conosco E o Tiago Avani, o Santinho de Indaiatuba E o pessoal de Salto de Pirapora Tá conosco também Beleza, é isso aí E a galera de Votorantim, Sorocaba Toda a região Galera do Cururu O Oswaldo tá lá com a Rosana Ah, o pessoal da Vila Angélica É isso aí Nós vamos agora ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Sorocaba é uma empresa Voltada para o segmento de transporte rodoviário E ela opera no segmento de pneus Todos os produtos que se destinam fundamentalmente Às transportadoras e aos transportadores De carga e de passageiro Nós somos certificados pelo selo verde Temos duas certificações pela ISO E também somos certificados em produtos e produção pelo Inmetro No Brasil existem pouquíssimas empresas Certificadas com o selo verde pela BNT A Ferras Pisos é credenciada a Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba O show de Cururu agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região Fundada em 1979 A IGDER iniciou suas atividades com a fabricação de discos de corte e desbaste Estratégicamente localizada num dos maiores complexos industriais do país Na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo A IGDER possui um dos maiores parques industriais dentro do seu segmento de atuação IGDER, abrasivos com excelente desempenho, alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos para todos os segmentos industriais A Total Mix atua no mercado de concretos há mais de 10 anos E é reconhecida pela qualidade de seus produtos e eficiência na prestação de serviços de concretagem O que a consolida numa posição de destaque em Sorocaba e região Focado em oferecer concretos a empreendimentos de todos os postes A Total Mix atua de forma diferenciada por prestar serviços a pequenas, médias e grandes obras Com a mesma qualidade, segurança e dedicação Proporcionando o que há de melhor no mercado de concretos Por meio da participação de profissionais altamente capacitados E comprometidos com a qualidade de seus produtos Total Mix, a referência do concreto perto de você Rua Nália Pereira, número 1399 Telefone 32427888 Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão apoio cultural, valeu É isso aí mesmo E eu quero também falar da Rosa e da Azuleica A Rosa Azuleica Conosco também Mas agora chegou a hora de mais Cururu E lembrando que daqui a pouco Canja Sertaneja, Duo Seresta, Joãozinho e a Melânia Com mais uma música linda Malvada É, já, já Então vamos a mais uma atração Do Show de Curudu Beleza pura, né Nércio? Vamos dar na sequência aí Já na segunda rodada Venha aí ele Luizão do Paul Daio É, já, 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 já E na na u nai 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 Ei, eu voltei cantar de novo Agora num maial mais moderado Porque destas horas por dia Eu curo foi começado Então minha plateia querida Meu povo que tá de pé e que tá sentado Ele é com alegria imensa Peço a Deus que nos dê os bens e sejam bem-aventurados Mas sabe, eu sou aquele cantador Que é do povo e eu sou estimado Porque eu sei entrar e sei sair Meus companheiros não entrou sem ser chamado É conforme eu estava vendo Tito, cara, eu vou chegando do seu lado Eu e vocês prestaram atenção Que caí na cola do leão Você tá louco ou tá variado? O Tito foi cantar na minha casa Por mim, ó, ele foi convidado Então disse pra minha família Da porteira pode tirar o cadeado Você deixe a porteira aberta Que eu recebo um amigo estimado Então o negócio foi assim Ele me recebe assim Me trazendo um maltratado Me diz que é um velho cantador Eu sei que o Carrara é afamado Mas só que pra ele eu tenho respeito Eu recebi com tanto agrado Agora eu caí na cova do leão E aí, cara, meu estimado E aí, o negócio passa sim O que desejar pra mim, pra você Não tenho desejado Eu sei que ele ia morrer de bem Mas eu acho que tá cansado Carrara, você não aguenta mais Ei, por favor, não vem zangado Porque este acalço ou você cair Eu dou a mão, quero vê-lo levantado Mas só que Carrara, preste atenção Trago o respeito do Luizão Você eu quero respeitado Porque hoje eu vim em Sorocaba Mirtinho sabe que eu fui convidado Eu sei que é tanta gente boa Que eu trato com carinho e tanto agrado Então eu não vim para perder Também não para deixar empatado Porque, sabe, eu sou um tarso jeito Eu vim pra trazer respeito E respeito eu levo dobrado Então, meu amigo, sinto garoto O homem gosta de cantar engraçado Porque ele canta suas poesias E canta seus versinhos decorados Porque ele não faz verso na mente Ei, fico um pouco preocupado Mas sabe, os cantados têm meu garão Que na presença do Luizão Eles correm por meu matar Então, já cantei e já saltei Ei, fica o meu muito obrigado Pois pensou pra me desculpar Ei, se a causa eu cantei errado Mas para responder eu tava errado Meus companheiros sabem que eu sinto obrigado Porque vocês prestaram atenção Se ele pensa que é campeão Se ele pensa que é campeão Tem outro campeão do seu lado Então, agora eu vou terminando Ei, ficou meu muito obrigado Porque presta pra teia querida Que é um coração de tanto agrado Porque vocês vão na minha casa Ei, vocês vão ser convidados Mas só quem acredita em meus irmãos Não tem rádio no portão Portão, portão deixe escancarado Então, obrigado, doutor violeiro Agora eu fico terminado Eu deixo pra outro cantador Ei, também, meu muito obrigado Então, sorocaba tão querida E outros moradores de outro lado Vocês acreditem, meus irmãos E com o abraço do Luizão E pra vocês, muito obrigado Beleza, participação bonita Participação com categoria De Luizão do Pau Daio Defendendo a cidade de Conjas Nós vamos chamar o minutinho Do apoio cultural Apoio cultural, que maravilha Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas Escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 42 Sorocaba O Show de Cururu agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios Para sua motocicleta Também trabalhamos com os serviços De mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico Ráster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo São profissionais de muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida e a vácuo Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226413 A Total Mix atua no mercado de concretos Há mais de 10 anos E é reconhecida pela qualidade de seus produtos E eficiência na prestação de serviços de concretagem O que a consolida numa posição de destaque Em Sorocaba e região Focada em oferecer concretos a empreendimentos De todos os podes A Total Mix atua de forma diferenciada Por prestar serviços a pequenas, médias e grandes obras Com a mesma qualidade, segurança e dedicação Proporcionando o que há de melhor no mercado de concretos Por meio da participação de profissionais altamente capacitados E comprometidos com a qualidade de seus produtos Total Mix, a referência do concreto perto de você Rua Nália Pereira, número 1399 Telefone 32427888 Todos Horizonte Ele fica lá no Parque São Bento Na Avenida Vicinal 1300 Paralelo à Rodovia Sorocaba, Porto Feliz O fone é 30110119 Beleza com qualidade É com todos Horizonte Mineirão e família Atendendo você Veja aí que beleza Fica a residência com os todos Horizonte A Roca Cesta Básica Traz satisfação para os seus funcionários E um melhor negócio para a sua empresa Nossas cestas básicas São compostas por produtos de qualidade E armazenadas em um moderno e organizado estoque Gerenciado por uma equipe experiente Oferecemos também vários tamanhos de cestas E uma ampla frota de veículos novos Para garantir a entrega no local e data combinados Entre em contato com a gente E disfrute de toda a qualidade Das cestas básicas da Roca Churrascaria Boi Branco Do Cláudio Ramal Churrascaria Boi Branco Atende lá na Raposo Tavares Quilômetro 105 Sorocaba, São Paulo É o Grupo Boi Branco Com o melhor churrasco de toda a região Churrascaria Boi Branco É do Grupo Ramal A Sorocaba é uma empresa voltada para o segmento de transporte rodoviário E ela opera no segmento de pneus Todos os produtos que se destinam fundamentalmente Às transportadoras e aos transportadores de carga e de passageiro Nós somos certificados pelo selo verde Temos duas certificações pela ISO E também somos certificados em produtos e produção pelo Inmetro No Brasil existem pouquíssimas empresas Certificadas com o selo verde pela BNT Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão apoio Vamos aplaudir aí Vem ele aí Tito Carrara Com a pilha e o rosa na viola Paulete no pandeiro Vamos aplaudir Vem ele aí 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 O Vila Oh, naial Ei, abilho rosa na viola Abilho badocano repicado Ei, porque tá chegando a hora Ei, eu voltei cantar trova Ei, esse povo tá querendo Ei, deu canto afundamentado Eu não quero que os homens andem Eu dando um pega no mais grande Eu garanto que o pequeno corre assustar Ei, meu amigo Augusto Belo Parece que tá desinteressado Ei, parece que tá nervoso Tá meio desesperado Ei, eu falei pra este povo Ei, pois foi no verso passado Que o meu prazer nunca se acaba Que aqui dentro de Sorocaba Pois cantador tem que correr por meu mandado Virei por dentro de Sorocaba Pois cantador tem que correr por meu mandado Ele disse que vai me surrar Que hoje ele veio desse lado Ei, pra surrar de Tucarrara Gosto muito a gente tem lidado Ei, pra dizer mesmo a verdade Teve cantador de quantidade Se fizer uma fila vai parar lá no cerrado E tem cantador de qualidade Quem me ame quebra tinha lidado Ei, mas eu vou avisar você Gosto você preste o cuidado Se hoje você me surra eu Ei, contigo pro povoado Ei, esse caboclo declara Se você surra de Tucarrara Fique sabendo tem uma semana de feriado Ei, sucessora de Tucarrara Eu a garanto tem uma semana de feriado Ei, o que eu ouço do cantor Eu acho que o cido não tá errado Ei, tem o rico e tem o pobre Isso já é predestinado Vai com o poder do Criador Tudo ele tem seu valor E ninguém pode ser desabonado Ei, tudo ele tem seu valor Não pode ser desabonado Se o rico é rico ou milionário Ele trabalhou e deu conta do recado Se ele trabalhou honestamente E ele ganhou seu dinheiro errado Ei, senhores que aqui estão 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 Você trabalhou honestamente neste chão O rico tem que ser considerado Eu acho que o que não pode Ei, amigo, preste o cuidado É a pessoa enriquecer Ei, põe na costa dos coitados Que nem nosso país Ai, como tá Ei, vocês bem por tudo lado Ei, amigo que tem também Ei, pois tanto roubo que tem É esse que é um dinheiro Marliçoado Ei, tanto roubo que tem É esse que deve ser condenado Por isso, amigo, custo belo Não condena e você preste cuidado Ei, ô pouquinho que eu ganho Eu trabalhei pra ganhar meu pão sagrado Ei, tenho dinheiro meu Eu prefiro ser pobre com Deus Do que rico com dinheiro roubado Ei, ô meu amigo Luizão Parece que você tá meio atrapalhado Ei, soube o assunto do leão É o que eu tinha falado Ei, que não avisaram vocês Ei, quando tinha o ter contratado Ei, que você vinha neste chão Jogaram sem na jaula do leão E vão sofrer E vão sofrer Pois ai, vai apanhar, largar Ei, você virou, mexeu, mexeu Ei, deixou o assunto parado Ei, eu fui cantar na vossa casa Ei, fui atender vosso chamado Ei, você me tratou tão bem Ei, eu fico muito obrigado Mas eu também sou homem desse jeito Você me tratou com respeito E você também foi respeitado Ei, você me tratou com respeito E também foi respeitado Ei, você me agradou Também você recebeu agrado Porque eu considero meus amigos Eu não sou caboclo marvado É isso que o cara tem Sempre você me tratou bem Eu peço a Deus que seja bem-aventurado Agora, minha gente, adeus, adeus Nergir, o assunto tá acabado Ei, eu preciso terminar Porque o nosso minuto é contado Ei, que viva tudo geralmente Vocês, outra, nem muito obrigado Ei, nesse ponto eu tô parando Que viva tudo sorocabando Também aqueles que moram retira Beleza, aplausos para Dingo Carrara O bigodão sorocabano Agora nós vamos então A canja sertaneja Duas serestas, Joãozinho e Melânia Cantando a modão malvada Vamos lá, Joãozinho Vamos lá, Melânia Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você me abraçou Me carinhou E me beijou Depois do show E te amou Só recordando aquilo que passou O seu amor me alucinou E hoje eu vivo apaixonado Sinto a alma destruída Com o aroma do passado Você me abraçou Me carinhou E me beijou Depois do show E te amou Só recordando aquilo que passou Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje faz sofrer assim Você me abraçou Me carinhou E me beijou Depois do show E te amou Só recordando aquilo que passou O seu amor me alucinou E hoje eu vivo apaixonado Sinto a alma destruída Com o aroma do passado Você me abraçou Me carinhou E me beijou Depois do show E te amou Só recordando aquilo que passou Obrigado! Valeu, Joãozinho! Valeu, Melania! Olha aí! O público vibrou, gostou E aplaudiu o duo Seressa com a música sertaneja E assim, Arlindo, chegamos ao final de mais uma rodada do show de Curudu Valeu, gente! Valeu, Alindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!